Essa tempestade vai passar Teu barco não vai naufragar O mestre contigo está Basta você confiar em mão Eu sei que é difícil adorar Quando tudo diz que não Mas o Senhor diz que sim Ninguém pode parar ou agir de Deus Enquanto Ele entra, entra para decidir Ele é o Deus de milagres Se tiver gigante vai cair Se tiver muralhas vão cair Ele é teu Deus de mal Vai ter milagre aqui Vai ter milagre aqui Chegou, chegou milagre aqui Eu sinto cheiro de milagres Vai ter milagre aqui Vai ter, chegou milagre aqui Vai ter milagre aqui Vai ter milagre aqui Vai ter milagre aqui Vai ter milagre aqui Chegou milagre aqui Chegou milagre aqui Vai ter milagre aqui Chegou milagre aqui Chegou milagre na tua vida Chegou no teu ministério Chegou na tua família Chegou o milagre Chegou o milagre Chegou Chegou milagre na tua casa Chegou milagre na tua vida Chegou no teu ministério Chegou na tua família Chegou o milagre Chegou o milagre Chegou O milagre chegou Chegou o milagre Chegou o milagre Chegou o milagre